Já porão meu, agora são doutro, se eu se adeus. Vai, colher a silva, vai, lindo amor, vai. Se ela te picar, não digas ai, ai, não digas ai, ai, não digas ai, ui. Vai, colher a silva, vai, que eu também fui. Oh coração praia, desembarcações, onde desembarcam as minhas paixões. Vai, colher a silva, vai, lindo amor, vai. Se ela te picar, não digas ai, ai, não digas ai, ai. Não digas ai, ui, vai, colher a silva, vai, que eu também fui. Oh olhos marotos, que já foram meus, agora são doutro, paciência. Não digas ai, ui, não digas ai, ai. Vai, colher a silva, vai, colher a silva, vai, lindo amor, vai. Se ela te picar, não digas ai, 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 não digas ai, ai, não digas ai, ui. Vai, colher a silva, vai, que eu também fui. Amém. 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 Amém.